Hoje eu tô vindo em dose dupla, em vez de uma receita eu vou passar logo duas de uma vez Uma deliciosa sobremesa de abacaxi e o pudim noviça rebelde No final comenta aqui embaixo qual das duas vocês gostaram mais, hein? Quero saber Pra primeira você vai precisar de duas caixinhas de creme de leite Uma lata de leite condensado E ah pessoal, já curte aqui esse vídeo, hein? Pra ajudar na divulgação da receita Porque agora eu tô em dose dupla, em vez de uma eu já tô passando logo duas de uma vez Pra vocês não ficarem sem receita aí, hein? Misturou um pouco, misturou tudo muito bem aqui Vamos acrescentar um sachê de gelatina de abacaxi, tá pessoal? Pode ser gelatina ou pode ser suco em pó Vocês que decidem aí Coloca também uma xícara de chá de coco ralado Mistura tudo muito bem Mistura pra cá, mistura pra lá Esse creme vai começar, dá uma leve engrossada e aí você passa para uma vasilha Essa vasilha aqui, agora nós vamos levar à geladeira E eu vou deixar lá por mais ou menos uma hora, até duas horas Depende de geladeira pra geladeira, tá? Quando você perceber que ela tá meio consistente, você já pode tirar Agora vamos direto pra segunda receita Que é um delicioso pudim O Novista Rebelde, que eu amo muito Pra fazer ele você vai precisar de um liquidificador E nele você vai colocar uma xícara de chá de água quente Coloque também um sachê de gelatina de morango Um sachê de gelatina de uva E vamos liquidificar tudo por 30 segundinhos Essas duas combinações, pessoal Uva e morango Vai deixar rosinha Por isso que ela é a Novista Rebelde Agora vamos colocar uma xícara e meia de chá de leite Uma lata de leite condensado E se você quiser usar outros sabores de gelatina, pode Só que a receita vai perder o sentido, né? Ela é Novista Rebelde porque usa justamente esses sabores de gelatina Coloca também uma caixinha de creme de leite E liquidifica tudo aí por mais ou menos uns dois minutinhos Pra ficar bem cremoso Você vai precisar agora de uma forma Eu tenho uma aqui de silicone Tem 22 centímetros de diâmetro Por 5 centímetros de altura Não precisa untar Pois ela é de silicone Se você não tiver uma forma de silicone, você pode fazer em potinhos plásticos Ou também pode fazer em uma forma de pudim normal E untar ela com óleo de coco ou com óleo normal, certo? Pra desenformar mais facilmente As minhas sobremesas já estão prontas, pessoal Olha isso A Novista Rebelde, ela fica muito gostosa e muito cremosa E a nossa delícia de abacaxi pronta em 5 minutos Você pode enfeitar aí com coco ralado Pra ficar ainda mais gostoso Eu quero muito saber qual das duas é a melhor receita Qual vocês gostaram mais? Comenta aqui embaixo Novista Rebelde ou creme de abacaxi? Vamos ver quem vai ganhar essa disputa, hein? Do fundo do coração, espero que vocês tenham gostado Curte esse vídeo Já segue a página se você ainda não é inscrito Segue aí pra você receber as próximas receitas Manda pros seus amigos no WhatsApp e Facebook Um beijo, até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.